Olá! Nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O Dia do Soldado, comemorado em todo o Brasil neste domingo, dia 25 de agosto, foi celebrado de forma especial em Xangrande. Na primeira igreja batista da cidade, um culto em ação de graças pelo Dia do Soldado foi celebrado no sábado, dia 24 de agosto. Participaram policiais militares, polícia civil e corpo de bombeiros. O culto teve a participação também do pastor Lenildo Maurício, que atuou na Polícia Militar de Pernambuco e hoje é coronel aposentado. Nós, mais uma vez, estamos aqui, grato ao Senhor, pelo terceiro culto já realizado nesta igreja, em ações de graças pelo Dia do Soldado. Nós, com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, devemos, assim como a Bíblia diz, orar a Deus por todas as autoridades constituídas por Deus. Sejam essas autoridades civis, militares, mas também autoridades políticas, nós, como igreja, como o povo de Deus, como porta-voz do Evangelho de Cristo, o Evangelho da Paz, nós necessitamos, precisamos orar pelas autoridades. Também na Igreja Universal de Xangrande, o domingo foi marcado por homenagens. Policiais militares, civis, guardas municipais e bombeiros civis participaram de um momento de condecoração das forças de segurança dentro do Projeto Universal nas Forças Policiais. Segundo a Instituição Religiosa, o projeto, que já está em atividade em todo o país, busca oferecer auxílio às forças de segurança, realizando visitas a policiais, além de acompanhamentos e palestras. Para a sociedade é algo um grande uso, porque você sabe que, hoje, estando na sociedade, a gente vê que tudo mundo é universal. Por isso que, a igreja, hoje nós estamos aqui especialmente, claro, Jesus acima de tudo, Deus acima de tudo. Mas, hoje, a gente, é um dia especial para todos vocês. A igreja universal me exerceu, para que vocês possam entender, pessoal, que nós estamos aqui juntos. E eu tenho certeza que, pessoal, a igreja universal, o rei de Deus, nós realizamos o trabalho de galvista aqui. E eu tenho certeza que, pessoal, a igreja universal, o rei de Deus, nós realizamos o trabalho de galvista aqui.